Então, vamos falar sobre algumas bases. Algumas coisas que vocês precisam fazer a partir de agora ou a partir do momento que você embarcar, tá? Primeiro, isso aqui é a partir de agora já, na verdade. Tenha educação financeira. Eu falei para vocês que a nossa família, né? A gente teve alguns altos e baixos, né? Por que isso? Falta de educação financeira. Eu não posso culpar minha mãe por isso. Era a vida que ela vivia. Da onde ela veio, a origem que ela teve. Educação financeira, infelizmente, não se ensina na escola. Tem pessoas que acham que ensinar educação financeira na escola é ensinar a investir e tal. Não, educação financeira não é investir ou não é só investir. Na verdade, a educação financeira é muito mais que isso. E, infelizmente, a educação financeira não se ensina na escola. E a gente não teve isso. Minha mãe não teve isso, eu não tive isso. Então, a gente teve muitos altos e baixos. A gente teve alguns momentos na nossa vida que a gente estava até bem. Morava numa casa grande e tinha até um carro. E, de repente, alguns meses depois, a gente estava vivendo na entrada de uma favela em São Paulo. Então, a gente teve... Quando o Rio Tietê subia muito, choveu muito lá uma vez e o Rio invadiu a casa, levou meus brinquedos. Eu me lembro bem daquele momento. Então, eu ficava pensando, como pode? Um ano atrás, a gente estava morando em uma casa confortável com um carro na garagem. E agora, a gente está morando na entrada de uma favela e o Rio Tietê levando meus brinquedos embora. A minha mentalidade na época de adolescente, não entendia, não processava essas coisas. Demorou muitos anos. Vocês agora já podem aprender com isso e já podem começar a trabalhar em cima disso, a partir de agora. Não trabalhe por dinheiro. Como assim? A gente vai trabalhar no navio pelo quê? A gente vai ganhar o quê no navio? Isso aqui, pessoal, inclusive, essa frase aqui eu tirei do livro Pai Rico, Pai Pobre. A ideia de não trabalhar por dinheiro é você não trabalhar a sua vida inteira por dinheiro ou não focar apenas no dinheiro. O trabalho tem que ser muito mais do que só o dinheiro para você. Às vezes, é a experiência de vida, é o aprendizado, é o crescimento que vale muito mais do que o dinheiro. Então, claro que todo mundo precisa de dinheiro para pagar os boletos, para colocar comida na mesa. Não é esse o ponto. Mas, quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, você pode estar perdendo a oportunidade de ter muitos outros ganhos, mesmo no seu trabalho atual. E depois também, porque vocês vão entender que os ricos não trabalham por dinheiro, eles colocam o dinheiro para trabalhar para eles. Olha só esse conceito, eu tirei do mesmo livro. Então, em vez de trabalhar por dinheiro, você coloca o dinheiro para trabalhar para vocês. Eu falei para vocês que hoje eu tenho renda passiva. Então, hoje, mesmo sem eu precisar trabalhar, tem dinheiro entrando na minha conta todos os meses. O que é isso? Primeiro eu trabalhei para ganhar dinheiro, mas depois eu coloquei o dinheiro para trabalhar para mim. Então, hoje eu tenho o meu dinheiro trabalhando para mim, onde entra o dinheiro na minha conta todos os meses sem eu precisar trabalhar. Então, eu entendo esse conceito. Tudo bem que vocês vão começar trabalhando por dinheiro porque todo mundo precisa pagar as contas, mas pensem lá na frente. Não trabalhem só pelo dinheiro. Talvez eu deveria ter colocado essa palavrinha aí. Não trabalhem só pelo dinheiro. No momento que você está trabalhando, já tem muitas possibilidades de aprendizado e de ganhos. E sem falar que você ainda pode colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Vocês precisam entender também, eu tirei do mesmo livro isso aqui, a diferença entre ativos e passivos. Tá, pessoal? Se você for estudar contabilidade, o que é ativos e passivos é uma coisa muito mais complexa. Tem ativos circulantes, isso, aquilo. Se você vai analisar da contabilidade do ponto de vista de uma empresa. Eu tenho uma empresa, por exemplo, a minha empresa tem ativos e passivos, mas é bem complexo. Eu falando aqui do ponto de vista pessoal, para o nosso aprendizado aqui, que eu também tirei do mesmo livro esse conceito, não fui eu que inventei, de forma bem resumida. Passivos tiram dinheiro do seu bolso. Ativos colocam dinheiro no seu bolso. Esse é o conceito mais simples. Vou dar exemplos para vocês. O que é um passivo? Você compra uma moto para passear. Para dar voltinha na cidade, para ir para a festa, para a balada, para levar namorada, para passear e tal. Então, isso é um passivo. A moto, ela tira dinheiro do seu bolso. Você tem que colocar combustível, você tem que fazer manutenção, você tem que ter seguro. A cada alguns anos, você tem que trocar, porque está muito velho e tal. Então, não tem nada errado em você ter uma moto, tá, pessoal? Mais uma vez, vou falar aqui. Não estou pregando a pobreza aqui, não. Mas, entenda esse conceito. Quando você compra uma moto, você não está comprando um ativo. Está comprando um passivo. Aquela moto vai tirar dinheiro do seu bolso. Agora, você também pode comprar uma moto e ela ser um ativo. Por exemplo, se você usa essa moto para trabalhar. Uma suposição, se você faz entrega de delivery, de iFood e tal, Uber Eats, whatever. Então, se você usa essa moto para trabalhar, ela agora se tornou um ativo. Porque ela está gerando dinheiro para você. Ela está ajudando a colocar dinheiro no seu bolso. Entendeu? É o mesmo, é o mesmo objeto. Mas depende para quem você compra. Por exemplo, a sua casa, a sua residência, ela é um passivo. Ah, não, peraí, Diogo. Eu comprei um imóvel aqui, um imóvel é um ativo. Todo mundo fala que é ativo. Meus pais falaram que era ativo. Deixa eu te contar. Não é. A casa que você vive é um passivo. Ela tira dinheiro do seu bolso. Você paga imposto, você tem manutenção. Está errado ter uma casa? Não, não é isso que eu quero dizer. Preste atenção. Não, mas a sua casa que você vive, ela não gera dinheiro para você. Ela não gera uma receita. Ela não te gera um rendimento. Você vive nela e você tem custos com ela. Agora, se você compra uma casa para alugar, aí ela se torna um ativo. Porque ela coloca dinheiro no seu bolso. Esse é o conceito de ativo e passivo que a gente está discutindo aqui. Você tem uma casa alugada gerando um aluguel mensal para você todos os meses? É um ativo. Você tem uma casa que você vive nela, é um passivo. Está errado ter uma casa? Não. Não estou entrando nessa discussão aqui. Mas eu preciso que vocês entendam a diferença entre ativo e passivo. Seu salário não vai te deixar rico. Como assim? Eu estou falando aqui em trabalhar nos cruzeiros e ganhar milhares de dólares por mês. E melhorar de vida. E de repente eu digo que salário não vai te deixar rico. Sinto muito te informar. Não é o salário que vai te deixar rico. É o que você faz com ele. Mais uma vez, o salário é uma ferramenta que você pode usar ao seu benefício. O que eu quero dizer com isso é, se você depender apenas do seu salário, infelizmente você não vai conseguir mudar de vida financeiramente. Você não vai conseguir chegar a um nível de liberdade financeira que eu alcancei, por exemplo. Você vai ser só mais um tripulante que depois que desembarca, que depois já se aposenta dos navios, a sua vida não mudou muita coisa. Ah, comprou uma coisinha aqui e tal, mas não mudou muita coisa.